Eu estou aqui e me sinto um impostor na dor de vocês. No máximo eu fico na porta. A dor não é minha, mas eu sinto a dor como se fosse minha. Eu só posso imaginar o que esses pais sofrem. Imaginar não é nada do que experimentar esse vazio, essa saudade, esse analfabetismo da dor. Porque a dor fica analfabeta, é o analfabetismo mesmo da dor. Quando a gente pensa que sofreu tudo, vem mais sofrimento ainda. Começa tudo de novo. E o pai, ele e a mãe que perderam um filho na boate Kiss, desde aquele 27 de janeiro de 2013. Começaram uma antivida, um antetempo. Ou seja, eles começaram a contabilizar o que o filho não fará na vida. Ah, agora meu filho estaria se formando. Agora meu filho estaria completando 25 anos. Agora meu filho estaria casando. Agora meu filho estaria tendo filhos. O que a gente espera minimamente do outro é empatia. O que a gente espera minimamente do outro é consideração, respeito. Eu não sei o que vocês sofrem. Não tenho noção. Mas sei que não é para qualquer um. Eu sou pai, sou pai de dois filhos. Quando eles demoram de madrugada, eu fingo que durmo. O que deve ser para um pai ou uma mãe viver uma permanente insônia? Não sei. O que eu tenho certeza é que só a justiça traz a paz. Tem que ter justiça. Ainda não enterramos os nossos mortos. E não vem com aquele discurso que a cidade parou no tempo, que a cidade não pode ficar presa ao passado. Tem que ficar presa ao passado. Aquele passado não acabou. É o problema do Estado, não de Santa Maria. A boa arte que era uma máquina de matar. Se não fosse no dia 27, seria dia 28, seria dia 29, seria dia 30. Trocaria a família. Mas a cova estaria ali. É o problema da sociedade, é o problema da comunidade. Não são só dos pais, dos irmãos que perderam o ente. Não! O que é estar no espaço para se divertir? Em que só há uma única porta para entrar e sair. Que não há janelas, não há basculantes. E que há tirania da comanda. Que por 15 reais você não pode sair, tendo fogo ou não fogo. Isso não é uma câmara de gás. Se isso não é um homicídio, eu não sei o que é um homicídio. Iria acontecer. O que podemos é não deixar de protestar. Não deixar de gritar. Mesmo que isso pareça extravagância. Para essa loucura. Por quê? Quem sente uma dor dessas, enlouquece sim. Quem tem uma impunidade de sete anos, enlouquece sim. Não poder se despedir do seu filho. Dizer tudo bem. Dizer está resolvido. Dizer pode descansar. Quantas pessoas aqui querem falar isso. Pode descansar. Pode dormir em paz. A gente precisa garantir esse direito. Precisamos garantir. É o direito mínimo. Essa decência. A associação que me convidou. Fez uma coisa muito bonita. Que é colocar a dor a trabalhar. É dar significado e sentido para a dor. Não foi em vão. E não será em vão. A dor. Ela não está engordando aqui. A dor está tentando chamar atenção. Para a lentidão da justiça. Para a burocracia. Que a burocracia faz isso mesmo. De querer que as pessoas esqueçam. Pouco a pouco. Se cansem. Troquem de assunto. Larguem. Larguem o seu discurso. A sua bandeira. É isso que a burocracia quer. Para que quando chegasse lá. O julgamento. A gente está tão exaúdo. Isso diga. Tanto faz. Nunca será. Tanto faz. Se vocês estão à beira de desistir. Ali. No fundo do poço. Sempre tem uma mola. Tem uma mola. Porque vocês estão vivos. Com tudo o que aconteceu. De um modo inacreditável. Nem você sabe. Por que vocês estão vivos. Essa fé. E a fé. A gente. Não aprende sozinho. Alguém nos deu. Alguém nos cedeu. Alguém nos emprestou. Eu. Tenho certeza. Sou filho da fé da minha mãe. Se minha mãe. Não estaria aqui. A minha mãe. Contraiu. Expectativas. Diagnósticos. E o povo de Santa Maria. Eu me sinto. Extremamente. Irmanado. Não nasci aqui. Não sou daqui. Mas. Desde aquele 2013. Eu. Não saio daqui. A minha palavra. Não sai de Santa Maria. Não sai. Até que tenha justiça. Precisa de responsáveis. Precisa de culpados. Precisa assumir o quinhão. Aquilo que foi errado. Aquilo que foi errado. Não dá mais. Para deixar passar. A gente deixa passar. Muita coisa. E vai deixando passar. E vai deixando passar. Até que nos humilham. Nos constrangem. Nos constrangem. Nos torturam. Não dá para deixar passar. É dignidade. Eu agradeço. Esse. Esse. Ponto de resistência. Esse pórtico de resistência de vocês. Podem contar sempre comigo. Eu. Quero sempre me conhecer. Não estou pronto. Tenho minhas dificuldades. Tenho minhas falhas. Tenho meus defeitos. Mas posso melhorar. E família. Eu acho que é. Tudo para mim. Eu. Eu pensava que eu era um bom filho. Eu descobri aos 40 anos. Que eu não era um bom filho. Que a gente precisa se esforçar. Para conhecer quem a gente ama. Porque a gente parte do princípio que conhece. E não se esforça para conhecer. E amor. É esforço. Esforço de amar. É saudade. O meu pai. Eu fui levar ele no prontuário. Fui levar ele para o hospital. E. Numa emergência. Que ele estava com pressão alta. Meu velho pai. De 81 anos. E. Foi assustador ver meu pai indefesa. Meu pai frágil. E a gente. Não percebe a nossa fragilidade. A gente não identifica. A fragilidade do outro. Aí eu recebi a carteira do meu pai. Recebi. O telefone do meu pai. E fiquei. Durante aquele tempo. Como o responsável do meu pai. Como o pai do meu pai. Eu nunca tinha me sentido assim. Pai do meu pai. Ele precisava de mim. É estranho. O pai precisar do filho. E como. O pai precisa do filho. E não é de responder o prontuário de entrada. O prontuário médico. Biotipo sanguíneo. Eu não sabia. Alergia à medicação. Eu não sabia. Fez alguma cirurgia. Eu não sabia. Teve cachumba, catapola, sarampo. Eu não sabia. Eu não sabia nada a respeito do meu pai. Aquele prontuário foi uma prova em branco de filho. A gente acredita que conhece alguém e não conhece. A forma mais segura de não conhecer alguém. É a intimidade. Quando a gente deixa de perguntar. Eu sempre pensei que pai e mãe fossem funções. Ou pai e a mãe. E que não havia pessoas morando nessas funções. Eu nunca perguntei para o meu pai. Nada da sua vida. Eu recebia os pais como prontos. Como encomendas prontas. Eu nunca perguntei. Você teve cachorro? Quem era? Seu melhor amigo? Se ele jogava futebol? Qual posição que ele jogava futebol? Quais as notas dele? Eu nunca tinha me prontificado em entender meu pai. Eu era absolutamente desconhecido. E a gente só derruba essa fronteira com humildade. Na hora que a gente diz, não sei. Na hora que a gente reconhece os nossos limites. Na hora que a gente é capaz de chorar, significa que a gente está bem. Quando a gente não é capaz de chorar, significa que a gente está mal. Se a gente chora, ainda é possível. E... Meus pais me pediam socorro. E eu não entendia o pedido de socorro. Porque eu adiava meus pais. E não tem como adiar a vida. Seja imperfeito. Seja do jeito que for. Seja no meio da tarde. Não espere domingo. Seja. Presente. Do jeito que pode. Possível. Eu sempre imaginava. Ai, como que eu posso agradar meus pais? Ai, eu sei como que eu posso agradar meus pais. Pai, vou convidar eles para um restaurante. Vou chamar os amigos. Vou fazer uma festa. Festa italiana, macarronada. Ah, vou convidar para uma viagem. Não. O amor é um filme de baixo orçamento. O que meus pais mais gostam É quando eu apareço De repente Com um saco de cacetinho Cacetinho quente E abro a mesa para o café da tarde E a gente não fala absolutamente nada Mas É um silêncio com cheiro de café com leite Cheiro de manteiga Que tem a abrir o pão Aquela crocância do pão Entender como o outro gosta de beber o café Quanto que ele quer Quanto que ele quer do leite É como se eu nunca tivesse saído de casa É isso que mais dói Para quem perdeu o filho O café da tarde E algo Que eu aprendi Me aproximando dos meus pais Vendo que não era um bom filho É Quando alguém tem uma dor muito grande Muito veloz Muito faminta O que que a gente tem que fazer O que que a gente tem que fazer Ser mais amigo Ser mais amigo A gente precisa se esforçar um pouco E ser mais amigo Só isso A gente não tem como arrancar a dor do outro A gente não tem como subtrair a dor do outro A gente não tem como diminuir a experiência do outro A gente não tem como acalmar os pesadelos do outro A gente só pode garantir estar perto Estar próximo Meu pai Ele Ainda tem um cadeirinho de endereços E toda semana ele pega de um amigo Toda semana tem um novo morto E na hora que ele está no enterro Ele olha para quem ainda está vivo e pensa Quem será o próximo Eu não tenho Como substituir Os amigos do meu pai Mas eu posso me dedicar um pouco mais como filho Eu posso conversar um pouco mais Dez minutos a mais no telefone Meia hora a mais pessoalmente Alargar um pouco mais o almoço Dá espaço A sobremesa e ao cafezinho Porque a única forma De manter o outro Com a coragem de viver É estando próximo Não posso estar Em nenhum momento Dentro da ferida de vocês Mas eu garanto Eu estou do lado Obrigado 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 Eu queria agradecer Não sei se vocês têm alguma pergunta Algum debate Alguma conversa Alguma consideração Algum testemunho Algum testemunho É para ser uma conversa Oi Acho que foi no próprio janeiro Não me lembro que data que foi Que você fez um Você escreveu uma crônica Sobre a Carol Sobre o sapatinho da Carol E até hoje Eu acho esse texto lindo Procurar um sapato de alguém Procurar o pai de alguém É de uma pungência Tentar Resgatar um pouco Daquela paternidade Da maternidade Que há no sapato É Como encontrar algo novo De alguém que já foi É como se aquela pessoa Estivesse Viva de novo Por um instante E Eu sei que É Praticamente Impossível isso Mas Quem foi Naquele dia E partiu Naquele dia Também viveu bonito Deixou uma memória ali Não foi só aquela noite Não dá para reduzir uma pessoa A aquela noite Não Teve uma longa vida E pode ser uma intensa vida Dez, vinte anos Para de uma certa forma Repartir esse pãozinho Assim como se fosse um pãozinho Todo dia Lembrar de alguma coisa Diferente Todo dia É o exercício da memória É como é difícil Eu ter isso Como é difícil Eu lembrar De quem a gente ama É difícil mesmo É difícil porque Às vezes O rosto Borra E tu fica com medo De ter esquecido O rosto E tu tem que pegar Uma foto Só quem perdeu Alguém Entende isso E que a gente Seja melhor Para quem Está presente Eu acho que a gente É muito ingrato Dentro da família Eu acho que a gente É ingrato A gente deixa a família Para depois A gente tem um problema Com a família A gente não pode Deixar a família Para depois Eu falo que A minha mãe Ela Sempre acha Que eu sou morto de fome Quando eu vou visitar Minha mãe não importa a hora Minha mãe de oitenta anos Sempre que eu vou visitar ela Na hora de me despedir Eu escuto o chinelo dela A vaiana dela Ela usa Como todo gaúcho A vaiana com meia Não tem sentido isso É estuprar a meia Pode ficar bonito Mas eu tenho condições E ela vai até a geladeira E enche um pote E enche um pote E engancha a sacola No meu braço Sempre me dá alguma coisa Um pudim Um carreteiro Um feijão de banho Algo que sobrou Não importa Ela acha que eu sou morto de fome Fala Mãe Não vou poder comer Eu vou viajar Não, não, não leva E ela prepara Toda aquela cena Aquele espetáculo Só para dizer Uma frase Não esqueça De devolver os potes Inacreditável E não Ela compra potes novos Não é pote de manteiga Ou de sorvete Potes novos E eu Rassassinava Que mãe avarenta Ainda se preocupa Com a devolução dos potes Quer que eu devolva pote Pote é barato Fácil de comprar Eu não me dava conta Que o que ela estava me dizendo Com aquela frase era Volte logo Não demore E eu Tão burro E tão idiota Quando eu devolvo o pote Para a minha mãe Ainda devolvo o vazio Por que não colocar Algo que ela gosta Dentro do pote Porque eu não escolho Não faço uma comidinha Como ela prepara Uma comidinha Pensando em mim O coração do filho É sempre esse pote vazio Que volta E o coração do pai Da manhã É sempre esse pote Cheio Que vai Oi Sim Obrigado Não, não precisa Alguma pergunta Nada? Não levanta a mão Nada mesmo É uma honra muito grande Para mim Conhecê-lo pessoalmente Porque eu sou sua fã Eu leio seus artigos E uma crônica Que me marcou bastante Que eu agora não lembro toda Mas vou lhe dar o flash O senhor vai saber qual é É essa da noite De não conseguir dormir Uma crônica que o senhor fez Eu acho que Foi em 2013 Talvez Foi lá no início E essa crônica que o senhor fez Me fez chorar Um prazer então Em conhecer pessoalmente Obrigado, querido Ainda espero te fazer rir Eu acho que o riso e o choro Estão tão ligados Às vezes eu estou rindo E começo a chorar Às vezes estou chorando E começo a rir Eu acho que É risada, é vizinha Da lágrima Sentimentos são meio Embaralhados E nós A gente não consegue Determinar muito bem E Eu Penso que nada é à toa Cada vez mais A hora que eu escrevo Eu quero ser didático Eu quero ter coragem De ser didático A gente precisa Comunicar Aquilo que a gente deseja A gente precisa Comunicar Aquilo que a gente ama Ser didático É riqueza É não Fazer o outro Ter que ler o pensamento Não recorrer Não recorrer A telepatia Assumir Arcar Falar Assinar Explicar Como a gente funciona Se o outro não nos entende Vamos explicar Como a gente funciona Vamos facilitar A vida De quem A gente ama Não vamos dificultar A vida Vamos soprar As respostas Nos ouvidos Se a gente quer Que a relação Dê certo Vamos fazer Que dê certo Diga como você gosta De viver Que ninguém tem A obrigação De descobrir Desvendar A gente acha que Valoriza demais O mistério Deveríamos defender Mais a clareza Quando a gente olha No olho do outro A gente está assinando A nossa vida É olhar mais Do outro É ter mais vida Assinada Eu gostaria de saber Uma coisa que me preocupa Ou então Que eu penso bastante Depois de todas Esses acontecimentos De ti Que tem filhos adolescentes É isso? Que a idade eles têm? Adolescente Está com 17 É E A partir disso aí Essa Questão da fala tua Com eles Em relação Que eles devem viver Isso aí contigo também Essa tua Tudo que tu está passando Para nós Tu deve ter passado Para eles E essa preocupação Com os jovens Hoje que a gente vê Ainda assim Meio que descaso Meio que Sabe assim Tipo Não Isso nunca vai acontecer Como foi com nossos filhos O que a gente poderia Passar para Para esses jovens Que estão aqui Para os pais Também De como De como fazer com que eles Tenham um pouco mais De consciência Diante dessas coisas Em lugares que eles frequentam Não só em boatos Mas em outras Que poderia Talvez Calar fundo Um pouco mais Primeiro a todos Os pais Que tiveram Um filho Naquele acidente Que nunca foi acidente E nunca será um acidente Porque aquilo é homicídio Quem perdeu Um filho ali Eu digo Esses pais Que eles não tem culpa Não teria Como ter avisado Não teria Como ter prevenido Não teria Como ter Alterado Não teria Ter como Mudado a situação Não teria Como ter retido O filho Para perto Não teria E O amor É o melhor aviso Que existe E se houve amor Houve O aviso Eu sou chato Com meus filhos Eu sou muito chato Eu sou implicante Eu Falo Mais do que deveria Eu me oponho Eu digo Até que Eu não sou amigo Dos meus filhos Eu sou pai E pai É Ter uma responsabilidade Educar Disciplinar Dizer o ruim Evidentemente Apontar o bom Mas dizer o ruim Fazer esse papel Desagradável De Interromper Inipotência De ter mais gratidão O que eu tento ensinar Para os meus filhos É Agradeça mais Só quem agradece É capaz de perdoar Quem agradece Sabe o que tem E o que é E pode Transbordar E dar Seu amor Para o outro Quem não agradece Não sabe O que tem E o que é E não sabe Perdoar Porque Vai lhe faltar Depois Talvez O mais difícil Para o pai É se perdoar É se perdoar Não temos O controle Sobre o destino Não temos O controle Sobre os acontecimentos Por mais que a gente Queira controlar A dor É controle A maior parte De nossas dores É Inventada É imaginária É algo Que não aconteceu É algo Que podia acontecer A gente quer De uma certa forma Não sofrer Com o imprevisível E acaba Sofrendo Duas vezes É preciso Improvisar Eu não sei Até gostaria De ouvir De vocês Dos pais Depois que Que se perde Um filho Talvez Não tenha mais Medo de perder Nada E talvez É Por isso que eu falo Quem vai enfrentar Vocês na justiça Não sabe O tamanho Do que está enfrentando Não sabe Que medo Que medo Que vocês vão ter Que covardia Que vocês vão ter Vocês já perderam Aquilo que tinha Mais de valioso Aquilo que tinha Mais precioso Que medo Vou se borrar De que? Vou mentir Mentir Para proteger Quem? Não Vocês tem A verdade Só a verdade E é pela verdade Que a gente vai Mais alguma pergunta? Fabrício Tu veio Nos dar Uma injeção De ânimo E de encorajamento Eu me identifiquei Quando tu falou Que a gente vai Deixando passar E o que Aconteceu Aconteceu Porque eu já estou Cansada São sete anos Esperando E as coisas Não funcionam Como a gente gostaria E a gente já teve Tantas perdas Nesse decorrer Dos sete anos Como um deboche Como a própria cidade Que realmente Acha que já está Cansativo E tu te envergonha Por fazer parte Porque tu Cansa as pessoas A tua dor Cansa A tua foto No face Cansa O teu comentário Cansa E aí tu veio aqui E falou O que falou E tu me deu Uma injeção Uma injeção De ânimo De coragem De não ficar longe Obrigada Porque eu sou Irmã De uma vítima Mas eu sou Filha de uma mãe Que perdeu um filho E eu sou amiga De tantas Outras mães E pais Que perderam E eu preciso Eu não posso Enfraquecer Obrigada Por ter vindo aqui Por ter dito Tudo que tu nos disse Eu que te agradeço Esse é o momento Que a gente Começa a frear As lágrimas Pelos lábios O homem tem essa mania De não lhe der os lábios Para Também tudo faz Tudo faz chorar Ou não chorar Mas assim O que os pais Mais querem E eu acho Por isso Que a gente Está aqui É Que reconheçam Que não é loucura Que reconheçam Que não é invenção Que existiu Que aconteceu Que não é exagero Que não foi uma distorção Não é vingança É justiça Justiça O perdão O perdão Está dentro Da justiça O perdão É o coração Da justiça O perdão É amor E movimento Não está na vingança Ninguém quer vingança Aqui É justiça Obrigado Muito obrigado Eu acho que em nome De todos De todos os presentes Aqui Eu vou te falar Uma coisa Que eu já te falei É te agradecer Pela sensibilidade Porque poucas pessoas Falam no assunto Com tanta sensibilidade E tocam No coração da gente E eu acho Que isso é muito importante Tanto as tuas palavras Aqui Quando tu escreve Tu não nos deixa esquecer Não é uma coisa Que É uma coisa Que poucas pessoas fazem E nós queremos Te agradecer por isso Bom Quando eu cheguei ali Para Que eu e a Angélica Chegamos para falar contigo Tu me deu um abraço Muito profundo Isso São coisas Que nós precisamos Eu acredito Que todas as pessoas Aqui Precisam desses abraços Afetuosos Carinhosos E verdadeiros Muito obrigada Por estar aqui hoje E poder falar Verdades Que Muitas pessoas Precisam ouvir E nós temos Que lutar Todos juntos Por justiça Obrigada Obrigada Obrigada